Bom, um pouco do meu livro, o livro que eu tentei escrever, não está ainda publicado mas é as mesmas almas de diferentes mundos. Aqui é o sumário, início de algo e tal, depois este, com estes capítulos todos. Isto é o volume 1, que é a primeira parte. Início de diálogo. Era uma vez numa galáxia distante, na galáxia Sebetu, para quem não sabe se é uniforme, num planeta chamado Saru, onde viviam uma raça avançada, os Ushun Kalu. Se embora não falha, o uniforme significa dragão, acho que eu. Se embora não falha, né? Claro. Em Saru havia montanhas lindas com verdes, vegetação, flora diversa e no cimo de cada montanha havia um templo, onde se aprendia diversas disciplinas, incluindo ciências. Cada templo era uma escola, um local de culto a um deus que sabiam que existia, mesmo sem terem visto ou conhecerem, ou sem saber o nome. Praticamente, sabiam que existia, mas nunca tinham tido nenhuma experiência, praticamente. Mas mesmo assim, tentavam fazer algum culto, não é? Se sim ou não. Bom, os oceanos, em Saru, eram um verde azulado e tinham as praias com rochas de cristal, e as praias tinham rochas de cristal, cristal transparente. Aqui a ideia é essa. O planeta Saru era um planeta gigante, cuja rotação ou se o seu sol era muito longa e cruzava o sistema solar só vizinho. Aqui estamos tarde. Uma hemisfério. Não. Eu estou ou esta. É, duas raças. Praticamente, uma hemisfério, este e oeste. Praticamente, dois tipos de... Ficou sem reservas de ouro, porque os chungalos usavam esse de ouro para a saúde de tecnologia, não é? A comunidade esclava a prolongar a vida por milénios de anos terrestres, não é? Bastantes milénios terrestres. Hora dos dois loiro e tal. Tapes pedi aqui os personagens, não é? O Rei Ycranu, o Rainha Gúmulo. era ele que tinha ódio do seu irmão, isso parece muito familiar, uma outra vida que eu tive. Aqui praticamente conta a história da raça que depois de muitas guerras o planeta ficou com problemas e tiveram que resolver problemas. Também houve uma época quando há paz e tem por aqui, pode subir por aqui, não é? A ideia era essa, não é? E tal, depois apareceu vírus e tudo, e tal de álcool e tudo aqui assim, como se pode ver, não é? Não preciso estar sempre a falar, não é? Claro que nem esta via, não é? Mas para ver o capítulo e início de álcool, o aumento do ódio de zero, não é? Não preciso haver problemas, não é? Com os irmãos, depois começar a fazer guerra entre si, e tal, 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 e tal. Ao passar milhões de anos, num planeta de distância, outra clássica, as almas dos Lulu e dos Oxum Galo foram reencarnar no outro planeta, aqui já está uma mudança da raça antes, porque aqui, no capítulo anterior, o planeta explodiu, não é? Então, foi para debaixo do sol, e tal, o fim chegou para Kakuro, tudo ficou conhecido desta raça. Tem chance de subir a vida, o cor do planeta aumentava cada vez mais ao passar o seu limite, um vazio total. Do cor do planeta e tal, vai com certeza explodir e tal, nestas partes. O que tem ali, praticamente, o Kakuro é praticamente, um local, não é? Porque, já tinha dado outro nome ao meu planeta, portanto, não é? Aqui já é quando arrancar, não? Não é? Tem outros nomes, estas almas vão arrancar lá, e tal. Eram? Coisa evoluiu, não é? Coisa evolui. Coisa evolui, com telecinésia, desenvolvem telecinésia, telepatia, mudança de forma, entre outras, não é? Capeticidades semelhantes. Mas tinha um deus que era o nome Rausus, Enkidon é a reencarnação do Possea, portanto foi essa E isso praticamente, esta parte indica quais são as almas deles, também apresenta Depois há diálogos, a coisa evolui, começa a explosão e a colunação em outros mundos Aqui em vivo, que é o novo planeta, que tem as almas, os que estavam antes no outro capítulo Os outros capítulos no inicio, que reencarnaram Começam a criar a utópia e depois disso começam a pensarem de viajar pelo espaço Aqui há algumas correções para fazer também, não é? Para ficar melhor, como se pode ver, não é? Com o sublinhado, algo pode ficar diferente Enfim Depois há a explorar pelo espaço, não é? Encontram Tashwa Narkov Encontram muitos personagens novos, não é? Muitos mundos, muitos mundos e se formam uma federação Essa é a ideia Aqui já está em vivo No planeta origem Há diálogos, há alguma ação e tal Estou a dar um resumo em vídeo porque é para Nova viagem estelar Voltam para o espaço Novas raças e tudo Portanto está a criar uma federação galáctica Não é? É só vendo, não é? A aventura começa A aventura começa Já está aqui algo para mudar Não é? Ou emendar Não tem tempo, não é? Já passou pelo sistema solar, então Esteroides, borgas e tudo Não é? Não é? Aqui muitas coisinhas A caminho de Tertatum Escolhidos a entrar na nave espacial A nave dos escolhidos começou a sua viagem para a colonização do planeta Tertatum Enfim 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 Tem outras coisas assim Não sei porque escolhi esse nome, mas enfim Enfim Muita coisinha, olha para isto É Depois tem aqui Chefe da aldeia Portanto é praticamente Estes terrestres a conviver com outras raças Não é? Outros planetas Até ensinarem e tudo Uma nova jornada pelo espaço Mais uma jornada Aqui Encontro até uma espécie de inseto Avançado Como se fossem formigas Assim Usa a nuna Para acaso isto já está a ser usado em alguns Portanto eu tenho que mudar aqui qualquer coisa Não é? Enfim Ainda bem que não está publicado ainda Não é? E aqui E aqui E aqui Coisas Não é? Detalhes Aventuras Há uma parte que até lutam e tudo Não é? Não é? Com Coitado Eu gosto do inimigo antigo O inimigo antigo que tem a ver com Outra vida Não é? Praticamente Num deles praticamente Que surge para assombrar Que surge para assombrar Não é? Então Não é? De regresso à terra porque No meio daquelas viagens Não sei se puderam ver Se calhar Se calhar Rua ali para baixo Parece demais Se calhar Eles tinham visto a terra Mas Ignorado para já Não é? Não é? Exatamente Isto é praticamente Regresso à terra É praticamente O último Capítulo Daqui Da Se embora não falha Acho que esse O nome está Exatamente Aqui está o glossário Não é? A língua Não é? Que é inspirada no cuniforme Não é? É praticamente O cuniforme Helo Puro Fazer Amor A Babu Imlu Praticamente 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 A coisa Praticamente É isto assim Um resumezinho assim feito São estes Que fazem uma federação galáctica Ao longo do caminho Da exploração espacial Que depois Que pelo meio Dessas viagens Encontram terra Mas depois Mudam Mudam De direção E claro que no fim Vão em direção à terra Não é? Depois de Havia mais aventuras Para A Dispolação e tal Tem muita Coisa Há partes Em outros planetas Que Tente ensinar Não é? E tal Não é? E tal Não é? E tem Assim Há Há certas lições Pelo meio Também Algumas liçõezinhas Também Não é? Que acho que é no segundo livro Que eu pus mais Acho que foi mais aí Não é? E tal E tal Muita coisa mesmo E Aqui E Bagagem estrelar E tal É sim um livro que tenta ter alguma lógica em evolução, assim evoluir com muita coisa pela exploração, encontraram outros povos e tal, houve muita coisa, é pena que decidi assim no inicio ter a parte da destruição de um planeta que não se conseguiu salvar, praticamente, e o ódio de um dos personagens não, como se diz, ajudou, o ódio nunca ajuda a nada, pelo contrário. Praticamente é isto, com, posso fazer algumas correções, assim, vagas, e pode haver algo que fica melhor, e tal, mas, praticamente é este o livro, não é, tem um resuminho, não é, e há num outro livro que tem algumas coisas interessantes, algumas lições também, não é, que são as ideais, não é, para a vida de todos, assim, vão, que deviam seguir, não é, até se fala-nos, o que motiva ações negativas, como vencer isso, como meditar, vários tipos de meditação, como evoluir espiritualmente, não é, tem aqui muitas coisinhas, insectoides e tudo, não é, e há ameaça robótica, também, que está inspirada um pouco, uma parte do, uma parte do, está trek, não é, tenta, uma inspiraçãozinha assim, enfim, aqui para nada, e aqui tem, as quatro verdades, que está aqui ensinar, não é, aqui está a parte, ensinar, as quatro verdades, não é, A primeira é a vida que é replanta de sofrimentos, simplesmente porque as pessoas encaram as difíceis e muitas vezes dolorosas verdades da vida. Tipo assim, algo inspirado, algumas palavras sábias. E aqui também tem como entender porque é que as pessoas mentem, tem um pouco que motiva, aqui assim, com diálogo e tudo. Como não fazer ações negativas pode reduzir o sofrimento. Praticamente... É claro que este livro não tem, tem partes, não é? Por acaso é mais o segundo que tem partes mais para adulto, mas... Isso embora não falha, não é? Acá tem a repetir tudo o que estou a passar à frente, assim, mais coisa. Pois é, uma nova jornada também. Um beijinho. Reuniões e mais reuniões. A federação nesta utópia, não é? Do planeta... Não é? Não posso... Não posso mudar algumas coisas porque isto... Não é? Mas a federação... Não é? Não é? A federação galáctica, não é? Um dia vai se tornar real, mas... Pelo menos há que muitos esperam. Não é? Mas é praticamente a ideia... É isso aqui. É pena que decidi que... No início tinha aquela parte de... De eles... Se destruírem, não é? E depois reencarnarem, mas... Mas tem tudo assim... No segundo livro, eles estão praticamente na terra. Não é? Não é? Portanto... Então... Será que na terra... Eles... Se vão tornar... Parte da federação? Isso eu não sei. Só sei que este livro ainda não está publicado. Espero que ninguém vá copiar para fazer... Para ser dele, não é? Não é? Não é que não me importe muito, mas como eu tive um trabalho a escrever isto tudo... Vai ser meu, não é? Enfim... Tem aqui... Mensagens religiosas... Porque há importância... Na vida religiada... O computador está... Para colocar... Precisa expor as marcianas... É, marcianas... Aqui é quando... Depois passarem pela terra... Praticamente... Ou antes... Não é? Deixa a ver... Não é? Depende de lá para aqui, não é? Não é? Vais dar Marte... Em que parte é que passam pela terra? Não estou a ver aqui... Só vejo... Ali... Deve estar para ali... Eu tenho que ver com... Mais jeitinho... Não é? Para ver em que parte é que eu pus isso... Mas... Enfim... Eu tenho aqui... Eu tenho aqui... Não é? Não é? Não é? Um... Como a ganancia... São venenos... Não é? Não é? E tal... Sim... Isto é um plano ir o próprio planeta, parece-se muito familiar, com muitos terrestres, como parece-se, aqui já se fala em terrestres, como se fosse passado já na terra. Isto é muita coisa, sabe? Depois há muito assim os diálogos, porque é um livro de ficção, mas tem uma parte também que tem mensagens boas. Então, vamos lá. Bibo e tudo, a Marte e tal. Enfim, tem muita coisa assim. Tem partes que têm algum conhecimento, algumas palavras. Os nomes escritos. Não é? Enfim. Gostei de mim contigo. Então. Então. Praticamente assim, um livro. escrito por mim. E parte foi durante a pandemia. Escrevi à mão. Com as cartas de tinteiro. Com as cartas de tinteiro que eu tenho. E depois passei para aqui. Regresso à terra. Enfim. É quando eles chegam à terra praticamente. E depois. No próximo vídeo. No próximo vídeo. É próximo livro. Tem. Tem. Tem continuação deles na terra e tal. Onde alguns deles se transformam em protetores da terra. Tipo-se para homem. Tem muita coisa assim. Tem algumas partes com lições. Outras partes da ficção. Acho que é mais o segundo livro que não é para crianças. Tem partes picantes. Não me lembro de pôr aqui neste aqui. Partes dessas. É preciso ter cuidado. Não é? Ler primeiro antes de emprestar para uma criança. É o melhor não é? Confirmar primeiro. Há cenas com treinos e tudo. É espetáculo. É assim. É uma coisa assim. Há coisas que não posso emendar. Não é? Tipo assim. Tem muita coisa. É melhor as crianças não verem isto. Não é? Porque. Não é para elas. Também nesta parte do início. Ok. É. Há muito que não tinha vindo aqui ao meu livro. É bem. Esse diálogo. É sim. É sim. Praticamente. É. É. Eu não publiquei isto mesmo. É. 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 É.